Meu piru é terrorista e já tá pronta pro combate Vai mulher tu se prepara que tu vai sofrer um ataque O 2K já te falou, é melhor ficar em alerta O 2K já te falou, que é pra tu ficar em alerta É só bombada, é só bombada, é só bombada na sacheca É só bombada, é só bombada, é só bombada na sacheca Mísseu de alta potência, calma se não te atravessa É só bombada, é só bombada, é só bombada na sacheca É só bombada, é só bombada, é só bombada na sacheca Me chama de radical, vai abrindo bem as pernas Vai abrindo bem as pernas Eu sou bombada, bombada, bombada na sateca Eu sou bombada, eu sou bombada, eu sou bombada na sateca Eu sou bombada, eu sou bombada, eu sou bombada na sateca Paru com o na frente do GCK Vai! Meu piru é terrorista e já tá pronta pro combate Vai mulher, tu se prepara que tu vai sofrer um ataque O 2K já te falou, é melhor ficar em alerta O 2K já te falou, que é pra tu ficar em alerta É só bombada, é só bombada, é só bombada na sateca É só bombada, é só bombada, é só bombada na sateca Mício de alta potência, calma se não te atravessa É só bombada, é só bombada, é só bombada na sateca É só bombada, é só bombada na sateca Paru com o na frente do GCK Vai! Se você não tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo Eric montou de nome a... É DJCK É DJCK É DJCK 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 Qualerverано ré real a placa É DJ会 É DJ会 É DJumes